Daqui uns dias vai se arrepender, eu te avisei Entre uma dose e outra vai ligar chorando como eu te liguei Daqui uns dias vai vagar pela cidade sem nenhuma direção E no último volume do seu carro tô cantando a nossa canção As mães com suas amigas não fazem mais sentido Cê sabe a culpa é sua de não estar aqui comigo Tá brigando e perdendo do seu coração Quer saber? Que pouco se importa tá pedindo pra sofrer Vai saber? O tanto que foi e o que passei Cê vai saber, vai doer Coração dando porrada no seu peito Vai doer, sem dizer O tanto de cachaça que cê vai ter que beber Pra me esquecer Daqui uns dias vai se arrepender, eu te avisei Entre uma dose e outra vai ligar chorando como eu te liguei Daqui uns dias vai vagar pela cidade sem nenhuma direção E no último volume do seu carro tô cantando a nossa canção As mães com suas amigas não fazem mais sentido Cê sabe a culpa é sua de não estar aqui comigo Tá brigando e perdendo do seu coração Quer saber? Que pouco se importa tá pedindo pra sofrer Vai saber? O tanto que foi e o que passei Cê vai saber Vai doer? O coração dando porrada no seu peito Vai doer, sem dizer O tanto de cachaça que cê vai ter que beber Pra me esquecer Música 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 Legenda por Sônia Ruberti